Então, boa noite aí, Lavaco. Tudo bom? Como eu tinha te prometido aí, que eu terminasse de te mandar um vídeo, né? Mostrando como ficou a obra do quarto. Isso aqui foi uma obra que minha esposa pediu pra fazer devido à quarentena, né? Minha área de trabalho tá parada. Trabalho com cinema, né? Contra a regra. E aí, a esposa sugeriu de rebaixar o teto. E aí, tá aí a obra. Então, fiz aqui um flutuante. Ainda falta o LED lá de cima, que eu ainda não comprei. Eu vou comprar, vou botar a fita de LED azul, né? Aqui eu tinha uma fita de LED, uma borracha de LED vermelha. E aí eu coloquei nessa sanca, que é a sanca curva. É uma sanca curva. Ó, pegada aqui. E é isso aí, meu Deus. É isso aí, pessoal. Graças ao conhecimento passado aí pelo mestre Larroque, eu consegui cumprir essa obra e outras mais aqui em casa, né? Conheço o Larroque aí tem uns quatro anos. E desses quatro anos pra cá, eu venho fazendo, elaborando vários trabalhos com dragol, né? E vou falar pra vocês, é muito bom fazer esse curso. Porque você aprende muito e aprende pra vida. E assim, o conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Então, vale a pena, galera. Vale a pena. Vai lá, faz o curso. Pode fechar contato com ele aí, que ele vai responder. É um cara super de boa. E obrigado aí, Larroque. Um abraço, por louco, por dreol. É um cara super de boa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto